Olha só, estamos aqui na unidade de saúde da família Gentil Perdomo, que fica no Esperança. A reclamação aqui é a falta de dentista. A Maria da Conceição, por exemplo, ela vem aqui diversas vezes, a irmã dela também, atrás de procedimentos odontológicos. Tem a sala, mas não tem profissional ou não tem equipamento? Não tem equipamento. O rapaz, o dentista, ele está aqui, mas sempre quando ele está aqui não tem, para a gente biturar, é de limpeza. Agora é extrair. A moça falou que está sem o aparelho que ele precisa, né, para cuidar do povo. E aí, mas o rapaz que doutou, ele fica aqui, né? Então a senhora tem que ir em outro posto, né? Ah, é que tem que procurar outro canto, né? Você sabe que a gente pagar particular é caro. Eu já paguei, né, para extrair meu dente, porque eu não estava suportando com dor. Aí aqui é público, né? Eu acho que a gente tem direito, né, de, assim, de alcançar o que é mais fácil pelo governo, né? Porque quando a gente é para voltar, a gente cumpre, né, com todas as nossas obrigações. Então o postinho aqui é que vem muita gente aqui no Perdomo da Rocha. As moças não são, atendem bem, né, as meninas aqui. Mas o problema aqui só é isso mesmo, está precisando de uma peça aí que a moça disse que está escoiambada. Vamos ouvir a gestão aqui do Gentil Perdomo, no caso, a coordenadora Dora Cambensa. Dora, o equipamento é o compressor. O que que está acontecendo? Qual o prazo para que ele possa, ou retorne, volte a funcionar? É assim, a equipe de odontologia foi designada com o itinerante, né, que foi durante março. Ele voltou, o dentista se encontra, né, na unidade, vem todos os dias. Só que assim, a gente está com o compressor com problema, que já estava há um tempo atrás. E segundo a gestão, está passando por licitação, porque não tem como fazer nada sem ser licitado. Então está aguardando a licitação para que venham consertar o compressor. E consertando, volta tudo ao normal. A CENSA já deu um prazo para que isso ocorra, essa licitação encerre, e aí o compressor volte a funcionar? Não, a gente ainda não tem esse prazo ainda, porque tudo depende, né, então, mas eu posso entrar em contato e te dou uma resposta mais tarde. Então vamos aguardar a resposta da Dora, da Secretaria Municipal de Saúde. Mostramos aqui a reclamação da Maria da Conceição e a resposta, a justificativa da Dora, que é coordenadora aqui da Unidade de Saúde da Família Gentil Perdomo, que é importante aqui para a população do Esperança e dos bairros aqui próximos. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza para o Gazeta Alerta.